Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. 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 Tivesse mais poder Tomei-me alto Estivizando contigo Todos somos juntos Todas as vezes Ele falava Lembrando-nos Clamando-nos da palavra E envolvendo as salvaidades A palavra do Senhor Tomei-se para mim Fonte de medo E de chacota De medo Diz-se a mim Não quero mais engraxar Nem falar mais Em contigo Sentindo-me Diz-se a mim O importante A felicidade O importante Diz-se a mim O que você faz Para acabar com o Senhor Graças a Deus A minha alma Vem semente Tivou Como a terra Vem semente Tomei-me A minha alma Vem semente Tivou Amém. 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 O Senhor esteja conosco. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Segundo São Mateus. Amém. 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 Naquele tempo. Jesus começou a mostrar a seus discípulos. Que deviam ir a Jerusalém. Sofreu muito. Amém. Dos sumos sacerdotes. E dos mestres também. Que deviam ser mortos. E ressuscitar o terceiro dia. Então Pedro. Tomou Jesus a parte. E começou a repriandê-lo. Dizendo. Deus não permita dar coisa Senhor. Que isso nunca te aconteça. Dizendo. Jesus porém. Dizendo. Vai para longe de Satanás. Tu és para mim uma merda de tropeço. Porque não pensas as coisas de Deus. Mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos. Se alguém quer seguir. Renuncia-se a Deus. Tome a sua cruz. E me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida. Vai perdê-la. E quem perder a sua vida. Por causa de mim. Vai morrer. De fato. Que adiante o homem. Ganhar o homem inteiro. Mas perder a sua vida. O que poderá alguém dar. A vida de sua vida. Porque o filho do homem. Porque o filho do homem. Virá na glória de seu pai. Com seus anjos. E então. Retribuirá cada um. De acordo com a sua vida. Palavra da salvação. E a sua vida. Palavra da salvação. Aplausos. Aplausos. Vamos lá. Meus irmãos e irmãs, hoje a palavra forte que nos atinge é a tentação, a tentação de fugir da cruz. Hoje a palavra de fugir da cruz, não está falando de correr desse corpo em Jerusalém. Fugir da cruz aí é fugir dos sofrimentos, dos sacrifícios, das lutas, que são necessárias para que a gente consiga as coisas, para que a gente possa viver com antiguidade. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que eu vou colher histórias belíssimas de luto. Quem já não lutou aí na vida? Os mais velhos lutaram para criar os filhos, os filhos estão lutando com outros, mas lutaram, lutaram. Nós estamos vivendo uma luta. Olha aí, nós todos com máscara. Isso aí é luta, nós estamos montando, nós estamos entrando sempre na dimensão do sacrifício. Porque se a gente não fizer sacrifício, a vida vai proberto a lei. Então, a vida é chata, não tinha alguém que disse para mim assim, mas a igreja católica, ela fica muito centrada em sofrimento, em sacrifício. Eu falei, e tem como fugir disso? A gente não tem dificuldade para ninguém, não. Ela já existe. Agora, é preciso que nós as enfrentemos. Tem duas coisas. Ou a gente enfrenta dificuldade, ou a gente para e deixa tudo relaxar. Esse relaxamento que as pessoas estão dizendo aí, não vamos baixar a guarda-mão. Não vamos nos animar, não. Quantidade de gente aí que está bem aí, que não quer fazer sacrifício. As pessoas hoje, infelizmente, não querem fazer um sacrifício para a sua vida, para a sua saúde. Imagina fazer sacrifício para a vida dos outros. Muita gente não quer. O que é que o senhor está pedindo, o que é que Deus está pedindo de nós agora? Deus está pedindo a gente, que a gente viva. É isso. E para isso, nós temos que obedecer tudo aquilo que nos faz viver, entrar na dimensão do sacrifício. Bom, e nós somos todos, viu? Nós somos todos atraídos por nós. Nós somos todos seduzidos pelo sofrimento e pela luta. Se depender da gente, a gente não faria muita coisa, não, né? Se você dependesse da gente, a gente não levantaria da cama, não é mesmo? Aí o relógio desperta lá, você tem que pensar, meu Deus, pode adorar um pouquinho mais. Mas eu tenho que adorar. Mas por quê? Se eu não quero, então fica. Mas eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer isso, vai ser prejudicado nisso e nisso e aquilo. Então, tem que ver. Eu sou seduzido. O que é sedução? A pessoa não quer, mas vai. É sedução. É contra a vontade. Mas ela acaba tendo que fazer aquilo. Porque é necessário. Nós somos seduzidos ao sofrimento. E olha que a gente diz assim. Meu Deus, vontade de chutar o balde. Vontade de parar com tudo. Aí vem alguma coisa dentro da gente assim, falando assim. Continua. Não é engraçado isso? Não vou mais continuar nada. Fale por aqui. De repente, no segundo seguinte, a gente já está preparando. Como é que vai ser a tarde? Como é que vai ser a noite? Amanhã, o que é que eu vou fazer? Mas engraçado, eu falei o que eu vou fazer. Mas ela está preparando a hora. É assim que acontece o ativo. E, na primeira leitura, nós podemos ver muito isso do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, vale a pena ler o profeta. Aproveite esse tempo de pandemia agora. Dê uma olhadinha, leia o livro do profeta Jeremias. Para vocês verem, a luta, a angústia do profeta. O sofrimento dele foi chamado por Deus a ser profeta. Aceitou ser profeta. Passou dificuldades e mais dificuldades. Calúnia, perseguição, ameaça de morte. Tudo que se pensava de sofrimento, ele passou. Chegou um momento que o lado humano dele falou forte. Ele disse, eu não aguento mais. Não sei porque o Senhor Deus me chamou para isso. Eu vou desistir, porque eu entreguei minha vida toda. Ele não casou. Ele não... Ele dedicou toda a sua vida. Chegou num ponto que ele falou assim. Eu não vou participar de festa mais, porque sorrir para mim não tem sentido. E não vou mais participar também de melória, porque eu não consigo chorar por ninguém. Não tem ninguém que mereça o meu choro. Chegou num ano, numa depressão profunda. Mas, ao mesmo tempo que ele pensava, se ele falasse assim, pois é. Mas eu não consigo deixar. Eu não consigo deixar. Eu fui seduzido por Deus. Mas eu também me deixei seduzido. É isso que está falando na primeira leitura. O primeiro leitura é um pedacinho das lavouras de Jeremias. O homem que enfrentou a dificuldade no seu tempo, enfrentou os poderosos, não é? Ele estava com uma linha aí de fazer conchado com autoridades, com potências estrangeiras para defender o povo. E ele dizia, a defesa do povo se dá por Deus de Jalé. E ele estava vendo que, por causa daquelas alianças, o povo estava cada vez mais sendo mal tratado, com um perigo. Mas, ele não cedeu e continuou até a minha vida. Então, eu gosto muito do profeta Isaías, do profeta Jeremias, de todos eles. Mas, eu gosto de Jeremias, porque Jeremias é humano, igual a qualquer homem. Às vezes, uma das coisas difíceis da gente, como quadro, eu acredito, não sou eu. É porque tem gente que acha que a gente é humano, não. A gente é uma mulher, a gente pega a fé em Deus, a gente transmite a fé em Deus. A gente não pode falar, a gente não pode reclamar, porque o Padre, logo eu, não, somos todos pessoas humanas. Agora, o importante, não é o humano parado, mas o humano aberto a Deus. E, quando eu me abro a Deus, eu passo por tudo e digo assim, olha, valeu a pena, que o Senhor Deus não me deixou entregue ao mal, ao desano, ao desespero. E, às vezes, é o contrário, a gente reclama tanto do momento que a gente passa, difícil, mas são exatamente eles que fazem a gente descer. Se cada um for fazer uma questão de uma análise pessoal, vai perceber que cresceu mais com as dificuldades. Não tem um negócio aí de necessidade de passar por lá. Se a gente fica quietinha de uma boa, a gente não tem sentido, né? Mas, quando a gente luta, quanto mais a gente luta, mais a gente vai ficando resistente, mais a gente aprende a viver com sagacidade, viver tendo forças. Porque, às vezes, a gente se reflete a falar assim, não, 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 não tem igualidade. Ah, eu estou com trinta e poucos Já estou com trinta e poucos Eu estou com sessenta e poucos Você entende? Então assim, você fica muito mais Se preparar para a vida Porque muita gente Não se entrega a sacrifício Bom, é desse jeito Nós vamos entender o Evangelho Tá? No Evangelho Jesus estava falando Com os discípulos dele Mateus, estava dizendo Olha, eu vou Eu vou ser preso Eu vou ser torturado Eles vão judiar de mim Eu vou morrer E depois vou ressuscitar Aí Pedro Disse para ele Pedro olhou para Jesus Porque Pedro estava pensando assim O poder de Jesus Vem do povo de Deus Deus é o maior que todos Como é que ele vai sofrer Pelas autoridades da terra? Não Pedro repreendeu Jesus Não fala disso não O Senhor não vai O Senhor não vai Ele estava um espírito Maligno Ele estava no excesso Não Não era nada disso Satanás aí no sentido De adversário No sentido de tentador No sentido O que é que é um adversário? É aquele que vive E que é uma coisa diferente Da minha proposta A proposta A proposta de Jesus É entregar a sua vida Tudo que ele Tinha e era Entregar tudo Pelo amor Pela vida das pessoas E aí estaria a sua coisa E como aconteceu? Eu sempre digo Jesus se quisesse fugir da cruz Ele fugiria Era só ele fazer igual Essas tramórias Se são feitas aí No campo do poder Chamar o pessoal Os sacerdotes Aqueles todos Que condenaram ele Chamar em particular E falar coisas assim Ah, olha Me perdoa A coisa que eu fiz Foi bombagem Eu estava na cabeça Com ele Aquilo que eu fiz Foi palhaçada Como é que seria Para ele? Tanta gente Confia o ele Tanta gente Que se sentiu Liberta Com as palavras Ele Ficou Jogada Tanta gente Voltou A viver O caso Da sua mensagem De repente No final Ele ia falar Só para não Sofrer Ele ia ficar Egoisticamente Dizendo Não Aquilo não valeu Ele ia pensar Só nele E os outros Já pensou Se alguém Falasse assim Olha Tudo que Jesus Prevou para mim É mentira E nós hoje Como é que seria A gente já fazia Fabiado Malhar Se aquele E a gente sabe Que não Porque Jesus Foi até o fim E sabe qual é o poder Jesus A força dele O poder dele O poder dele Estava na morte De se sujeitar A morte Para não Fraquejar Na sua proposta O seu objetivo Com certeza Essa pessoa É forte Está vendo É outro tipo Fortaleza Que aqueles Que pensam Só no No lucro Nas vaidades Aqueles que pensam Infelizmente Em É Sugada A vida Do povo Aqueles que têm A sua O seu Centro de vida Baseado Na riqueza No espaço Na exploração No privilégio Esses não entendem Nada disso Não entendem A proposta De Jesus Então Hoje Meus irmãos e irmãs Nós somos Chamados Todos A participarmos Do sacrifício De Jesus Mas Um sacrifício Que nos leve A vitória Então Tudo na vida Nossa Hoje Que nos leva A algum sacrifício Tudo isso É pra glória Sacrifício Pra matar Não Sacrifício Pra ser pior Não Mas Tudo Que a gente Faz As lutas Que a gente Dere Pra gente Conseguir Algo Melhor Essa luta Está associada A cruz Isso nós Chamamos De cruz Então Por isso É que ele ficou Brava Comigo Satanás Aí no sentido De adversário Você não está Pensando Como Deus Você não está Em sintonia Comigo Você está Pensando Na ótica Humana Dos poderes Humanos E veja que Quando Jesus Estava no deserto Ele venceu Esses Três Três poderes Negativos Da morte Ele venceu A tentação Do tempo Ele venceu A tentação Do poder E ele venceu A tentação Do prestígio Isso tudo É humano Não do humano Voltado Para Deus Mas do humano Voltado Para si Mesmo Para os seus Interesses Qual que é o Interesse De Deus Para nós A vida Ele não Perdeu a gente Para viver Esse é o interesse E para viver Nós temos que fazer O sacrifício E lutar Então Esse é o caminho E quem pensar Diferente Quer dizer Outro tipo De prazer Forte Pode ter certeza Que Não Está Sintonizado Com o Sacrifício De Jesus Ressurreição Tem E Vitória Vem Mas a vitória Passa E é A luta É isso Tomara que nós Aprendamos isso Descobramos Essa Essa riqueza De poder Lutar Se entregar A luta E ao sacrifício Pensando Eu devo Fazer isso Porque eu quero Estar Na Ressurreição Eu quero Estar No ambiente Da Vitória E para eu Passar Chegar No ambiente Da vitória Não dá Um pulo Até lá Eu tenho Que passar Pelo sacrifício Não é Isso Não é isso que acontece Com vocês Quantos Sacrifícios Você criasse Seus filhos Foi Você não Seus filhos Você não Tem filho Já está Assim Você entende Mas você faz Outro sacrifício Não é Seus filhos Todos nós Fazemos Tudo que Para o bem Tem sacrifício Para o mal Não Você pode Roubar Isso Atalhar Caminhos É isso Então A palavra Do Hebrad É verdade Nós Testemunhamos Com a Nossa Vida Amém Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da Terra E em Jesus Cristo Seu Convido Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Agradeceu Sobre Mons Filados Foi Possibilizado A morte Sepultada Desceu A missão Dos Povos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Ao céu Está Sentado A direita De Deus Pai Por Deus Donde Adivirajudar Os Filhos Dos Povos Creio Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunção Na Releção Dos Pecados Na Espírito Na Vida Da Vida Eterna Amém Meus irmãos e irmãos Vamos agora Com as nossas orações Nós queremos Hoje Orar Pela Família Francisca da Silva E da família Francisca As Sua irmã As Sim Se Francisco da Silva E Cunho José Lá 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 Sete Dias Vida Vem Vocês são De onde? Ah De Deus É seu? Seu filho? Oh meu Deus, quantos homens? Meu Deus, foi o excedente ou o vítima da vida? Ah Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe O coração de vocês, como mais Está em situação de vocês Mas também, você tem a glória de colaborar com o mundo Geralmente, eu tenho certeza que eu vou passar aqui Então, como Deus possa abençoar, consolar a toda a família de vocês Bom, conte com as nossas orações Bom Essa semana, nós Também passamos um barco, né? É que eu diria que se transformou no ano Quando a Maria das Flores Estava, está com quantos anos? 95 anos Uma pessoa De um astral, uma hora de Deus Não estava assim Não estava aquele cestinho Na cama Mas De uma paz Um sorriso Uma alegria Cada vez que eu ia visitar essas pessoas Eu voltava Pensando assim, meu Deus Às vezes Às vezes eu vou levar a força E a gente me volta com a força Sua mãe fez muito bem Para todos os nossos Pessoas dessas Não é que vai estar com Deus Ela está com Deus, tá bom? Nós queremos pedir também Gente, deixa eu ver lá A Gislema Né? A Gislema Cantando o coral Um pouco aqui, né? Na Lúcia Ela está com quantos anos Você sabe? Ela 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 está Internada Viu? Está Está muito E nós vamos fazer uma oração Por ela Vamos? Pensa agora A Gislema Nesse tempo de pandemia É difícil a gente entrar no CPI Quase que impossível Mas eu falei Que nós vamos fazer uma oração Para ela Depois eu vou fazer Pelo celular Uma oração Para que todo Alguém Lenda essa oração E que essa oração Seja feita Ao salão Diz Lê Ainda estou Ainda estou Se lembrando A menina De muitos A menina De nós A menina De nós A menina 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 Mas está O dólar A menina E as demais Essências Aqui José do Carvalho José do Carvalho José do Carvalho José do Carvalho Valcim Carvalho É o Carvalho, seu Carvalho? O que ele tem? O que ele tem? Ah Hoje a galera Isso é com isso todos Mas tudo isso nos ajuda É uma contribuição para nós Aqueles que você sofre Nosso culturais A gente pode tirar isso Na nossa vida Deus está achando E quem quiser colocar a sua ação Agora também Com as almas Você encontra o seu coração Salve Damos A exemplo de João Batista Seguindo a vida Levando a palavra Nós pedimos sempre Senhor Senhor Vosso que fosse Um socorro para nós A pararmos das dificuldades E incompreensões E a ajudar-nos a permanecer E permanecer no caminho do Evangelho Nós os pedimos Senhor 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 Senhor, agora, meu irmão e irmão, eu pedi a você, Senhor, para nós fazermos agora o momento de oração, pensando nos mais de cento e quinze, cento e vinte, agora, mais de cento e vinte mil mortos do Brasil, pelo amor de Deus, vocês imaginaram o que é isso? O que é que cento e vinte mil famílias? Não é uma pessoa só, cento e vinte mil famílias, o que é que essas pessoas estão vivendo agora? Pela cruz dessas pessoas, vamos pedir que elas tenham força, faça um coração, suas mãos. Senhor Deus, nossa vida, não é presente na vida, mas também na morte, porque para quem crê que não existe morte, que essas mortes sigam para nós, sinais de américa. E que cada um aqui, Senhor, nessa igreja, coopere, que essas mortes sigam para nos ajudar a cuidar mais de nossas vidas, sem nenhuma vinculação política e teológica, a nossa vida. A nossa vida merece quanto mais por isso. E nós não não queramos seguir exemplos negativos que a nossa vida. Que a nossa vida vale mais que por isso. o que disse Jesus, o que adianta é ganhar um mundo inteiro e perder a própria vida. que cada um de vocês aqui nessa igreja seja um portador de conscientização. Fale com seu amigo, fale com seus negros, fale com seus filhos, ajudem a preservar vidas que a quantidade de jovens hoje está transmitindo 19 é muito e muita gente porque os jovens são mais relaxados. Não todos. A gente está vendo jovens em cuidados. Fale com seu coração para mim. Eu quero ajudar no que eu puder da mesma parte que eu faço para ajudar as pessoas sobretudo se você ajudar a sua família a fazer isso. Já é um grande ganho para o mundo para Deus. Tudo isso nos pedimos ao Pai para Jesus Cristo e nosso Pírito que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. para Deus para o próximo Amém. 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 Hoje, vossa família, para escutar a vossa palavra, repartido como consagrado, recorda a ressurreição do escuro, nas pedras, de ver o dia sempre por paz. Quando a humanidade inteira, repousarás dentro de vós. Então, quando evitaremos nossa paz, louvaremos em unir nossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e aos santos de zero ao nosso modo. Santo Espírito Santo, Senhor. Com o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo afim da senha Ele tomou o calo sem suas mãos Deu graças novamente Entregou a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o talice do meu sangue O sangue da nova e a terra aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Que será entregue o Senhor A graça de Deus Que será entregue o Senhor Que será entregue o Senhor E nos veremos a nossa Celebrando o Senhor E nos veremos a nossa Segurança do nosso Deus E nos veremos a Pai Pouco da vida E nós E a nossa salvação E nos agradecemos Porque nós somos Assistidos Estar aqui na vossa presença em você, Vídeo. E nós, nos sublifamos e participamos do corpo do sangue de Cristo. Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no São Paulo. Lembrai-nos a Pai da tua sedeja que se faz presente que eu convidei que ela cresça na caridade da Pabra Francisco. Com o nosso Bispo Valdor seus bichos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos a Pai. Lembrai-nos a Pai dos Vossos filhos Francisco da Silva Rui José Brás Maria das Dores Portado Mina Campos que chamaste sete dias atrás chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-nos que tenham participado da morte de Cristo e do Batista participam igualmente da sua presença. Concedei-nos a Pai. lembrai-nos a Pai dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da residência. Todos cujos nomes estão aqui e a porquê estão aqui. e vamos pensar nos cento cento e vinte mil mortos no Brasil. e de todos que partirem desta vida acolhê-los junto a vós na luz da vossa em cima aos incididos de piedade de todos nós daremos participado da vida eterna com a vida Maria do Senhor e do Senhor com os santos apóstolos e todos os que sabiam a voz ao nosso Padre e todos os que decidem nos serviram a vida dos salvados e dos salvados com Jesus Cristo Vós, Filho conceder-nos e todos os que decidem por Cristo como Cristo e Cristo a voz do Senhor e todo o Senhor na unidade dos filhos toda a hora e toda a hora a glória e a glória e a glória e a glória e a glória Amém Meus irmãos e irmãs esquecemos como o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que está aí no céu Santos o caro seja o nosso bom venha a nós o nosso bem seja feita a nossa vontade assim a terra como o céu o pão nosso que cada dia nos vai perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que tenham pedido e não nos deixeis cair em dentro da céu mas livrai-nos do mal livrai-nos do mal Senhor Jesus Cristo e disser-nos aos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos estou a grande paz não olheis os nossos pecados mas a terra e a vida vossa vem dá-se a paz e a paz e a paz vossa Deus com o Pai e o Espírito e o Santo amém a paz do Senhor esteja em todos e o Espírito vamos agora pensar pensar pedir pela paz ao reino e a paz de Deus e de Deus e de Deus e de Deus e de Deus O bem de crescer de mais a vida, e de ter a chance, o bem de crescer de mais a vida, e de ter a chance. Felizes os convidados para ser a missão. 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 Amém. 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 os nossos corações e nos leve a você vir em nossos irmãos e irmãs o Cristo nosso Senhor eu vou dar uma relação aqui, depois a gente dá essa intervenção a falar todos nós sabemos que estamos a gente está dentro de um mundo incluso né, as vezes a gente recebe, por exemplo vai no CTI, não está por dentro não, hoje o que eu tenho feito e aí pode orientar as pessoas, eu tenho feito a oração no celular e a pessoa leva aquele celular, faz a oração também para uma pessoa leva essa oração para uma pessoa são coisas que a gente tem que fazer nesse tempo de pandemia, por exemplo tem muita gente com os maridos estarem aqui participando do sacramento e a oração no celular não, não, não por quê? porque o tempo que nós vivemos não permite esse momento então gostaria porque senão estava assim, o padre não quis ir porque tem gente ali que acha que o padre não pega nada só nós que pegamos o padre não ele não pega a coroa não tem como transmitir nos outros eu, eu, eu venho eu venho, eu venho eu venho, eu venho eu venho, eu venho eu venho, eu venho venho com a roupa na rua dentro do CTI que graça eu tenho eu, eu vou levar uma bênção e leva a morte uma pessoa então vamos ter uma paciência que nós temos que aprender durante o caminho a esse novo normal tem que fazer um jeito viu a gente está junto eu faço a celebração da de Ezequiel né risca sua mãe a gente está discutindo a gente está ligado todo mundo a gente se precisar sabendo a gente está acompanhando a gente está levando a oração né celebrei o sétimo dia no adono tudo no pai é isso então a gente tem que aprender agora isso vai passar né isso vai passar eu gostaria agora dessa bênção que todos vocês recebem essa bênção como uma forma também de ser responsável pela contra-transmissão do outro alguém falou comigo quando eu disse eu perguntei se estão usando o ar se não estão se não se precisando responder Deus me protege Deus está querendo te proteger você não quer mãe como é que Deus protege a gente Deus está presente em tudo que é bom para ajudar a vida a gente para salvar a gente a gente não quer que Deus protege você quer que Deus mande um raio ali para o protege essa visão né que está muito errada Deus está presente em tudo que é bom se alguém impede você fazer uma coisa boa e colaborar ali é Deus que é aquele aquela pessoa apenas na hora Deus está presente em tudo que nos ajuda a viver a pessoa não quer nem ajudar e não falar o que é que vai então vamos pedir agora vamos pedir e vamos abençoar a todos vocês em nome desse Deus em nome desse Deus que amou em nome desse Deus que está presente em nome desse Deus que se cobra agora que nos exige vida como queremos viver Deus quer que nós vivamos nós agradecemos o Senhor porque é do Senhor que vem todas as inspirações que existem para preservar nossas vidas nós queremos ser salvos nós queremos viver nós queremos vitória nós não queremos fracasso por isso Senhor nós queremos a nossa proteção que colaboremos o máximo para a não dissimulação desse vírus e que nós possamos vencer porque com a nossa força para a nossa vida ser reivindicado Senhor esteja com você com tudo abençoa o Senhor que sobe poderoso Pai Filho e Espírito Santo que essa bênção desça sobre todos que estão com todos vocês também que nos acompanham através das redes sociais e de paz o Senhor Ruzardo Amém.